Onde está aquela criança, não fala, não fala de ninguém, não fala de ninguém. E ali ele vai, irmão. A Bíblia vai dizer assim, quando ele chega lá onde está aquela criança. Ele só se comportando, mas aquela criança tem nada a acontecer. Ô, Jesus, nós, Senhoras, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável. E quando ele volta, ele volta, ele compra, como ele tem a mulher, já indo. Aleluia. E ele diz para ele, dizia, olha, é um filho que o Senhor não mandou, mas nada aconteceu. A criança está da sua maneira. E a Bíblia vai dizer assim, e ele diz, irmão, ele chega lá onde estava aquela criança. Ele entra no quarto e fecha a porta. A Bíblia era ele que ia me dizer aquela criança, aleluia. Vem a mãe, vem a dia, vem a dia, vem a dia, vem a dia, vem a dia. E a Bíblia vai dizer assim, aleluia. E ele começa a orar a Deus. E ele toma o destino daquela criança. E ele coloca o olho com o olho, nariz, nariz. As mãos com as mãos, para que aquela criança viesse a acontecer. E a Bíblia vai dizer assim, que aquele homem de Deus, ele começa a andar de um lado para o outro naquele quarto. E não, muitas vezes, não vai ser a primeira vez. Não vai ser a segunda, não vai ser a terceira. E você vai alcançar de um lado. Mas sabe o qual é o seu dedo, irmão, tem o susto. Não, 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 não. Se você não conseguir um dação, essa campanha, faça outra. Começa a fazer, começa, irmão, a buscar a mãe do Senhor. Porque as mãos de mudra não vai acontecer na hora que você quer. Mas as mãos de mudra não vai acontecer na hora que o mal que Deus não quer. Mas as mãos de mudra não vai acontecer na hora que o mal que Deus não quer. Ele quer um pouco mais de você. Ele quer que você ensina um pouco mais, de Deus, a nossa criança. E também, irmão, você está esperando a dar um jeito para o mal que a sua vida. E você, o sonho, já vem seu pai, já vem de tudo. E até agora, você não usa o meu primário, de Deus, a nossa criança. Então, Deus está chamando para você. É justo um pouco mais, de proel trabalhar na nossa causa, de Deus, a nossa criança. Quando falaram para a minha chave, Deus não vai acontecer de você. Ainda que o homem esquece, mas Deus não esquece de você. E se você não gostou, alguma vez, alguma vitória, a guarda, a gente tem vitória na sua vida, Senhor. Exaltar a nossa criança. Ele não sabe a minha chave, Deus não gosta de mim, Senhor. E é plano de teva, que Ele é o outro lado, o outro lado daquele quarto. E aí, Ele volta lá, Ele faz a fita de hoje. Ele começa a me falar hoje, Senhor, na lista, na lista, na lista, na nossa criança. E aí, Ele começa a falar com Deus, aleluia. E a linguagem é a senhora que eu serei de fim. E o que eu fiz? E fico novamente. E Deus dá vida para aquela criança novamente. Ó, você canta na cascunha, na sua batalha. O Senhor, nesta noite, Ele vai ressuscitar os seus povos. Tudo aqui é pra mim que a sua imensura de você. Deus, Ele vai ressuscitar. Deus, Ele vai ressuscitar sonhos nesta noite. Deus, Ele vai ressuscitar a alegria. Ó, o exaltado é o nome do Santo do Senhor. Deus fiel. Deus maravilhoso. Ele segue aquela criança. E segue o estar daquela mãe. Ó, valeu-me. Glória-me. Os homens. Aquelas mulheres vão trazer esses testes tão lindos, irmãos. Elas discutiram no coração de fazer algo para alguém que ela nem conhecia. E naquele mesmo lugar, irmão João Paulo, ela discutiu também para alguém. Foi naquele lugar que Deus recebeu os anos nos lados da filha daquela mulher. Eu quero dizer pra você, nesta noite, que aquilo que você fez de bem, atrás, ainda que você não foi reconhecido, ainda que você não foi reconhecida. Deus, Ele 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 não foi reconhecida. E aquele jeito teu vai trazer um grande salvo. Deus vai realizar um grande através de algo que você fez. Deus, Ele não foi reconhecida. 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 Deus é um dos corpos, irmãos, a pés, mas Deus é aquele que tem visto. Deus é aquele que tem contemplado. Deus dá o que você passa, eu vou fazer esse trabalho ali. Deus tem que o levante, que é só para a nossa criança. Mas Deus diz que ele é contigo. Aleluia, eu sei que ele é contigo. Aleluia, continua fazendo a obra, continua fazendo o que ele é, Senhor. Aleluia, Jesus. Ele é o caralho que o Senhor chegou. Aleluia. Passado o tempo, irmão, a vida vai ser assim que ele deu, ele volta a ser com o seu Deus. E ele diz assim para ela, olha, o Senhor está mandando fogo para ele te ligar. E vai ser seis anos. Então, Aleluia, pega o seu esposo, pega o seu fio, e vai ter que ligar na terra do Espírito Santo. Aleluia, ela é uma pessoa, ela sabia que ele não era o meu Deus. E ela pega o meu alabra tudo. Ela era uma mulher rica. Ela poderia ter pensado, mas eu sou rica. A vida que a vida passaram o processo, mas eu não vou passar, eu sou rica. Mas, irmão, eu vou poder obedecer o meu alabra de Deus. Obedece. Obedece o pastor. Obedece a liderança da igreja. Aleluia. Deus e ele não dão pessoas, irmão. Para fazer diferença. Obedece. 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 A insta de você acha que não precisa. Mas não precisa. O Senhor está criado a Deus do Senhor. Então, não seja obediente a palavra do Senhor. Seja obediente ao seu filho. Seja obediente ao seu pastor. Seja obediente a sua casa, com seus pais. Não seja obediente a Deus. Aleluia. E a felicidade ao seu Deus. Além de que ela poderia não ter a felicidade, mas ela está criado a felicidade ao seu filho. E ela pega ali a sua família. E ela vai nos dar uma vez. Ela vai nascer com o seu filho. E não é a minha alabra de Deus do Senhor. Mas, irmão, ela foi de baixo para a beira. Quando nós estamos de baixo para a beira, nosso Deus nos volta. Não importa, irmão. Se nós estivermos de baixo para a beira, nosso Deus. A vida do lugar não seja bom. Se Deus, ele fica de baixo para a beira. Ele também sai da sua terra, porque a terra não está embaixo da mesa de Deus. Ele sai da sua família. Mas, irmão, essa mulher, com ela é diferente. Ela saiu de baixo para a beira, não sei mais, porque ela foi para a terra de Deus. E ela vai nascer com o seu filho. E ela vai nascer com o seu filho. Se você nos pode. Se eu nos. Se eu nos. A minha mulher, não é nada. Como foi se você nos. Se eu nos. Essa terra é o seu filho. Nós não temos. E tem a dificuldade de Deus. É da minha dela. Aleluia. 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 Eu não falo muito com você, Senhor. Como você dá seu amor a Deus? Você é aquele que eu não me posto aquilo que não é teu? Ou você é aquele que fez eu a sua vida? Aleluia. E ela ficou muito inteira. E toda aquela mulher chegou ali. E ela se desistiu para o outro. Para aquela situação. Ela não se desistiu. Ela não se desistiu. Ela não se desistiu para ser parrado. Tem muitos teus que me desistiu para ser parrado. Tem muitos teus que me desistiu para ser parrado. E o meu nome se agrada disso. No momento que você estiver. Ela se desistiu para você mesmo. Você se desperado à vontade disso. Aleluia. E aquela mulher ali, irmão. Ela não se foi lá. Quando clariza que ele descolo em seu lugar. Ela se desistiu para ser eu. É pra ele que nós temos que colocar o nosso problema A dificuldade da nossa vida Temos que buscar a ele É ele que nós temos que procurar Não adianta você querer fazer justiça com a sua própria mão Porque Deus não te agrada disso